Olá sorrisos! Eu hoje venho com outro vídeo da Primark, com uma coleção muito especial. Pois é, a coleção do Game of Thrones já chegou aqui à Primark de Coimbra e eu vou-vos mostrar algumas das primeiras coisas que já chegaram aqui então à loja, por isso vejam este vídeo porque são coisas lindas e maravilhosas. E então estamos aqui na minha cama, quem está por fazer, pois é, porque eu vou dar um novo look aqui ao meu quarto com as novas coisinhas que chegaram então aqui à loja e eu não resisti e comprei outras coisas que também foram oferecidas porque viram que eu gostei muito e compraram para mim e eu vou-vos mostrar então as coisas que eu já tenho daquilo que já chegou aqui à loja. Eu acho que comprei quase tudo, só não comprei uma manta, de resto comprei acho que tudo que está lá na loja, por enquanto, da nossa série favorita Game of Thrones. Quem não gosta, por favor, que veja porque vale muito a pena. Está por este saco pequenino, porque foi uma oferta para mim e então foi uma coisa muito simples, mas muito, muito gira, que são os nossos pequenos ovos de dragão da série. O verde, o vermelho e o dourado, meio amarelo, são coisas que nós não encontramos todos os dias e são coisinhas originais, muito giras. O próximo saquinho é com objetos de coração também. Bem, eu comprei então este ovo maravilhoso, é o nosso ovo principal, o nosso ovo vermelho lindo, maravilhoso. Ele é um mielheiro, pois é, este ovo assim gigante é um mielheiro. Ele é assim, muito, muito, muito giro, maravilhoso, estas coisas da Primark, meu Deus. E tem então aqui o buraquinho para vocês porem as moedas e as notas para vocês porem aí na vossa decoração da casa e porem então o vosso dinheiro e guardarem o dinheiro aqui neste ovo lindo e maravilhoso. Este ovo é muito, muito, muito giro e original e ele é 9€. Este ovo vinho custa 9€ e é uma peça bem giro e original da nossa série e eu gostei mesmo muito dele. Outra peça de decoração que lá estava, que foi o meu boy que me ofereceu, foi então esta caneca de cerveja. Eu não bebo cerveja, mas uma caneca dá para muita coisa, para arrumação, para decoração, para o que vocês quiserem e ela é muito gira. Ela diz Inter is here e tem aqui os símbolos lá da nossa série. É muito, muito gira e ela também é o mesmo preço que o meu olheiro, é 9€. É muito gira por dentro, é assim normal. E aqui embaixo também diz Game of Thrones HMBO, que é o canal que vai então transmitir esta última temporada do Game of Thrones. Há um canal que se chama Sky-Fi, que também vai transmitir em direto a série do Game of Thrones. Verem então nesse canal e se não tiverem HMBO podem ver então na Sky-Fi, que também vai transmitir a última temporada do Game of Thrones. Não pode ir ao micro-ondas nem à máquina lavar a loiça, mas vocês podem sempre aquecer o vosso café e pôr aqui na vossa nova canecazinha ou beber suma ou outra coisa qualquer. Ou se são fãs de cerveja, beber também cerveja aqui nesta caneca, porquê não? Vamos passar então aos dois últimos artigos que eu comprei lá na loja desta coleção maravilhosa, que é para a minha caminha. Um dos artigos é este, que é uma capa de hidredom e vem também com duas capas para almofada, por isso é como se fosse um conjunto de dois em um, porque traz duas coisinhas com este padrão cinzento. E então este conjunto de capa com as duas capas de almofada é 20€, é normalmente lá o preço na Primark, normalmente é 20, 16€, não foge muito lá dos hidredons da Primark, o que é muito giro e tem então assim uma coisinha original da série que vocês gostam. Como é que a capa de hidredom dá para o inverno e para o varão, vocês no inverno podem pôr um cobertor ou então depois no verão fazer só de lençol, o que é muito, muito giro e estou desejosa para experimentar aqui na minha cama, porque ela é mesmo, mesmo muito gira. Esta é de casal, eu acho que eu só vi lá de casal, não vi single, muito, muito original estas coisinhas e muito, muito giras. Com a minha capa de cama eu comprei uma almofada com os mesmos desenhos, bem giro e atrás tem então o mapa do Game of Thrones, que é maravilhoso, adorei este padrão do mapa, foi o que me apaixonou, foi este então padrão do mapa da série, é muito original e então esta almofadinha custou 7€, então que ia ficar muito chique para condizer com a minha capa da cama e são coisas originais que vocês podem ficar com elas durante muito tempo, só irem cuidar delas e que podem fazer parte da vossa decoração, uma decoração original que vocês queiram ter no vosso quarto, na vossa sala, na vossa casa. Então ouvi mostrar então esta coleção que eu comprei, espero que vocês tenham gostado de comprar estas coisinhas. Na coleção toda só não comprei então a manta, mas se vocês quiserem tem então lá a manta por 8€, que também é o preço normal das mantas lá da Primark. E então gostei muito desta coleção, destas coisas originais que a Primark traz para nós, o que é maravilhoso e eu gostei muito. E se vocês são fãs do Game of Thrones e gostaram desta coleção, deixem o vosso like, vão lá às minhas redes sociais se quiserem, que eu também antes de vir aqui deixei lá as fotos nas minhas histórias do Instagram para vocês verem estas coisinhas maravilhosas. Subscrevam então aqui o canal e um beijinho e até ao próximo vídeo. Mua! 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 Legenda Adriana Zanotto